Olá galera, tudo bem? Bom, a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo e hoje a gente vai entrar de fato em divisão celular, né? Eu já tinha falado algum tempo pra vocês, a gente tava vendo conteúdos muito relacionados com a divisão celular, núcleo, citoplasma, cromossomo, então todos esses conteúdos estão extremamente ligados à divisão celular, então se faltou alguma coisa, não conseguiram entender alguma coisa, volta nos vídeos, dá uma revisada, porque é extremamente importante esses conteúdos pra gente de fato entender a divisão celular, tá bem? Bom, e a gente vai começar pela mitose. A mitose é uma divisão celular, é um tipo de divisão celular, a gente vai ver que tem dois tipos de divisão, que é a mitose e a meiose, mas hoje a gente vai começar pela mitose, tudo bem? Dentro dessa divisão celular a gente vai ter um ciclo, então um ciclo ali de um próprio ciclo celular, a gente pode dizer metaforicamente um ciclo de vida da célula, tudo bem? Então, como eu falei, metaforicamente, você vai ter esse ciclo de vida da célula, que é esse ciclo celular. O que vai ser de fato esse ciclo? Então a célula vai ser programada pra ter um crescimento e a partir daí uma divisão. Então ela vai crescer a célula, os seus componentes, e a partir disso você vai ter a divisão da célula. Nessa parte da biologia, até uma piada da biologia, que a gente fala, né? A divisão nessa parte de divisão celular, ela não quer dizer de fato uma divisão, mas sim uma multiplicação. Então é uma divisão, você vai ter uma célula mãe, então aqui você tem uma célula mãe. Essa célula mãe, ela vai se dividir em duas células filhas, mas ela vai multiplicar, ela vai passar de uma célula pra duas células. Tá escrito ali, proliferação, né? Então você vai proliferar as células. Então ela vai sair de uma e vai formar duas células. Tudo bem? Formando uma divisão. Ok? Nesse ciclo celular, você vai ter duas etapas, basicamente. Vai ser de fato a divisão celular, que ela é formada pela mitose, que é o ponto principal da aula de hoje, e a citocinese. Enquanto a mitose é a divisão do núcleo, então lá o núcleo que a gente viu lá, da carioteca, da cromatina, do cromossomo, etc., do nucleolo, esse núcleo vai se dividir. Enquanto a citocinese vai ser a divisão do citoplasma, que é toda a região ali que tá entre a membrana plasmática e o núcleo. Tudo bem? Fica ali inserido as organelas. Ok? Então a citocinese é essa divisão do citoplasma. A outra etapa do ciclo celular vai ser a intérfase. Então, voltando, a gente vai ter duas etapas. Divisão celular e intérfase. A intérfase vai ser o período da célula onde ela não vai estar fazendo a divisão. Então ela vai estar ali toda, sem fazer divisão. Tudo bem? As células, elas ficam muito mais em intérfase do que em divisão celular. A divisão celular, ela fica em poucos minutos em divisão celular. O grande período do ciclo celular das células são em intérfase. Tudo bem? O que é a intérfase? A intérfase praticamente vai ter três pontos. Que é o G1, o S e o G2. O G1, ele vai ser um momento de preparação da célula. Então ainda vai ser um momento onde a célula está esperando ainda para começar ela a ter uma duplicação de cromossomos. Tudo bem? No S já é de fato quando o DNA que a gente viu lá há um mês e meio atrás, ele vai começar a se multiplicar. Duplicar, quer dizer, é multiplicar. Mas se duplicar. Então lembra lá dos DNA que de uma fita de DNA você consegue fazer uma outra fita semiconservativa. Lembra lá do DNA. Então é nesse momento que o DNA começa a se multiplicar. Se duplicar, quer dizer. Se duplicar. Tudo bem? Aí ele se duplica tanto que aí entra em G2. O G2 vai ser o momento que vai anteceder a divisão celular. tudo isso em que? Intérfase. Então ele só está fazendo esses processos de duplicação de DNA e etc. Até chegar no ponto aonde vai começar de fato a divisão celular. Ok? Isso daqui vai dar para vocês ter uma boa ideia dessa questão do ciclo celular. Então lá, vocês estão vendo. a intérfase ali que é representada pelo roxo ocupa quase todo o círculo ali. Então vocês viram como eu falei o grande período de ciclo do celular da célula ela está em intérfase. Ela está completamente só se preparando para fazer ali de fato a divisão celular. Então vocês estão vendo ali G1 crescimento então ela vai crescer o S que é o que a gente estava falando crescimento e duplicação de DNA e o G2 praticamente é uma preparação para começar a de fato o a divisão celular. Tudo bem? que de fato essa divisão celular que a gente está falando é o que? A mitose. Quando eu falo divisão celular na aula de hoje a gente está falando o que? Mitose. A mitose é um processo contínuo então ele não para só que para ficar melhor para questões de estudo até didaticamente ela é dividida em quatro fases que são a prófase a metáfase a anáfase e a telófase quatro mas assim repetindo ela é um processo contínuo então acontece em minutos em segundos esse processo de divisão celular é muito rápido só que para ficar mais didaticamente entender melhor ele é dividido nessas quatro fases tudo bem? Então prófase metáfase anáfase e telófase tudo bem? A prófase na prófase vai ser o período o principal ponto do da prófase é a condensação de cromossomos então o que até agora por exemplo se tinha só a cromatina lembra da cromatina que é aquele filamento todo soltinho todo solto no núcleo o cromossomo vai começar essa cromatina vai começar a se condensar muito e o cromossomo quando virar um cromossomo vai se condensar cada vez mais para ficar muito compacto no compacto tudo bem? é compacto grande bem 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 divisível vamos dizer assim para que? primeiro porque você tem um núcleo um cromossomo muito condensado é mais fácil de ter essa divisão então fica mais fácil de dividir o cromossomo e outra coisa também que eles se tornam nativos ou seja o cromossomo lembra lá ele é uma molécula de DNA o DNA o papel dele tem vários papéis principalmente metabólicos nas células quando eles se condensam eles deixam momentaneamente de fazer esses papéis então eles se tornam inativos tudo bem? o segundo ponto que acontece na prófada é o desaparecimento dos nucleolos os nucleolos eram aqueles centros que tinham muitos ribossomos no núcleo lembra lá que o núcleo tinha a membrana tinha a carioteca tinha ali no meio a cromatina e tinha aquele grande círculo no meio que era o nucleolo o nucleolo ele de fato ele é preenchido por muitos ribossomos RNA também e nesse processo da prófase nesse período nessa fase ele desaparece tudo bem? um terceiro ponto também é a carioteca a carioteca que é voltando é aquela membrana que fica em volta do núcleo do núcleo ele também vai se desfazer tudo bem? para que que isso acontece? começa a se iniciar o fuso mitótico então é um fuso que a gente vai ver já já que só tem na mitose por isso que fala esse nome até né? mitótico além disso também o centrossomo ele começa a desagregar o citoplasma então o o citoesqueleto perdão o citoesqueleto é quem vai de fato organizar esse fuso mitótico quem que é o citoesqueleto? os microtúbulos lembra que a gente viu lá no começo do nosso conteúdo de de citologia acho que foi o primeiro o primeiro ponto que a gente viu do citoesqueleto o citoesqueleto aqui utilizado é o microtúbulo tudo bem? aqui tem um desenho muito bom uma coisa que eu aconselho vocês nessa divisão celular é observar desenhos desenhos esquemas da divisão celular melhora muito a concepção de vocês do que que é uma divisão celular tudo bem? aqui a gente tem a fase da prófasa então você tem a célula você tem o núcleo ali ó bem central de azul mas a gente vê ó que tá o o nucleol ele ainda tá se desfazendo a carioteca também tá muito condensado os os cromossomos ó vocês estão vendo e ali já começa ali ó as fibras começar a fazer o fuso o fuso o fuso mitótico que é aquele pontinho vermelho tudo bem? aí a gente entra na metáfase então a segunda fase então a primeira fase ocorre esses processos mais de preparação na metáfase o microtúbulo então esse esqueleto que eu acabei de falar ele vai se conectar ao sinetocoro o que é um sinetocoro? vai ser uma região proteica que fica no cromossomo no centrosomo centrómero perdão no centrômero o que é o centrômero? lembra que tinha o cromossomo você tinha duas cromátides os cromátides irmãs e no meio ficava o centrômero que é aquela parte que estrangula o cromossomo o cromossomo ele é mais ou menos assim um x fica no meio aqui o o centrômero e no centrômero que se forma a partir de matrizes proteicas se forma o sinetocoro então o microtúbulo ele vai fisgar é essa parte do cromossomo essa parte central onde vai ficar essa 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 parte vamos dizer assim ainda na metáfase é ainda na metáfase os microtúbulos eles começam a se encurtar vamos dizer assim primeiro eles se alinham então formam uma placa metafásica como é chamada ou placa equatorial então aqui a gente está vendo um esquema então vocês estão vendo a partir daquele desenho lá na prófase está tudo meio perdido ali no meio você vê como eles já estão organizados na metáfase os microtúbulos são essas partes vermelhas essas tirinhas vermelhas vocês estão vendo que eles estão se ligados bem no centro do cromossomo então essa região essas coisinhas azuis são os cromossomos lá o xizinho as cromátides irmãs os microtúbulos se ligam no no centrômero e eles começam a puxar esse cromossomo então vocês estão vendo formam-se polos então vocês estão vendo essas duas partes essas duas partes se chama aster que são as partes brancas formam-se polos então por que polos porque cada um fica em uma região então ficam dois lugares completamente diferentes os dois tudo bem e aí os microtúbulos começam a puxar esses cromossomos vai deixando sempre eles formam uma placa equatorial eles se alinham bem ao centro desse da célula tudo bem bom aí a gente entra na parte da anáfase só um conselho lembra de metáfase por metade então quando vocês ah o que a a metáfase faz lembra de metade é metáfase de metade porque eles ficam bem no meio bem na metade da célula com uma ajudinha do vestibular pra vocês tentarem lembrar então metade metáfase metade porque os cromossomos ficam na metade da célula tudo bem? na anáfase esses esses os microtúbulos eles puxam ainda mais os 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 cromossomos e aí eles basicamente se separam então os cromatides irmãs lá você tinha dois cromatides irmãs o que vai acontecer cada uma vai pra um lado como vocês estão vendo na imagem ali ó os microtúbulos é representado por esses fiozinhos verdes né que estão ligados no no centrômero ele puxou então ele encolheu puxou e cada cada cromatide irmã vai pra um lado do vai pro cada um pra um polo oposto vocês estão vendo ali ó você tinha um um cromossomo se separou uma cromatide irmã da outra e cada uma vai pra um um polo oposto tudo bem exatamente como tá nesse desenho então essa é a fase da anáfase ok na telófase que é a última a última fase da 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 nossa divisão celular o que vai acontecer então se separou as cromatides irmãs cada um foi pra um polo o fuso mitótico as fibras do fuso mitótico eles desaparecem então essas fibras que puxaram os cromossomos eles vão desaparecer os cromossomos eles descondensam então lembra que tava extremamente condensado esse cromossomo eles vão começar a descondensar pra quê? pra voltar na forma de cromatina tudo bem se forma começa a se formar uma carioteca então forma-se uma carioteca forma-se um nucleolo então de novo o nucleolo volta a carioteca volta também e que os cromossomos e as e as cromatinas começam a voltam a atividade né então volta todo esse processo metabólico do que é responsável esse material genético ele volta a fazer essa atividade tudo bem? então essa telófise é a última parte da divisão celular quando já começa-se a a ter uma uma volta à atividade vamos dizer assim só que é o seguinte então formou dois núcleos então vocês estão vendo era um núcleo voltou voltou dois núcleos só que aí tudo isso que a gente falou é a mitose então a mitose tem essas quatro fases que a gente falou que é a divisão do núcleo só que aí a gente entra na questão da divisão do citoplasma que eu falei lá no começo que é a divisão do citoplasma que é a citocinese tudo bem? a citocinese o que vai acontecer? ela vai esses dois núcleos ela vai começar a dividir a célula completa agora tudo bem? só que vai ter uma diferença entre célula animal e célula vegetal então quando a gente a gente viu lá em lá no comecinho do conteúdo de o conteúdo de de citologia a gente viu que tem algumas diferenças a célula vegetal e a célula animal uma das grandes diferenças é que a célula vegetal ela apresenta parede celular ela apresenta parede celular que é uma parede mais rígida da célula vegetal qual que vai ser a diferença então de fato no processo no processo de divisão na célula animal quando você quando se se divide os dois os dois núcleos vai começar a formar invaginações então como vocês estão vendo nessa imagem aqui vocês veem que tem dois núcleos e ele começa a formar invaginações então ele começa de fato a se separar a formar um sulco vamos dizer assim que é essa parte mais rebaixada ali ó estão vendo bem centralmente é nessa parte que é uma invaginação na citocinese animal ele começa a formar essa invaginação por meio de filamentos proteicos então começa a se contrair um anel então esse anel começa a se contrair por meio de filamentos proteicos até que se separem as duas células e até que formem duas células filhas então tinha uma célula mãe vai formar umas duas células filhas tudo bem então esse é o principal ponto na divisão na citocinese das plantas essa invaginação não acontece porque a parede celular é muito rígida não tem como é muito rígida muito dura não tem como você conseguir separar vamos dizer assim essa parede celular então o que acontece ele começa a se formar a partir do complexo de Golgi uma lamela bem central na célula então na célula vegetal é a mesma coisa vai se dividir os dois núcleos só que ele não consegue fazer a mesma coisa da divisão na célula animal como vocês estão vendo nesse desenho a parte de baixo é a divisão celular animal então vocês estão vendo tinha lá um núcleo formou dois núcleos forma a invaginação e aí elas se separam na célula vegetal não acontece isso porque a parede celular é muito rígido o que acontece então de dentro para fora começa a se formar uma membrana que a gente chama de lamela média que é esse pontinho laranjado que vocês estão vendo no último desenho da célula vegetal que é a célula que está em cima é essa lamela média é essa lamela média que vai dividir as duas células tudo bem? então enquanto a célula animal de fato ela se divide em duas a célula vegetal não ela apenas ela se divide formando uma membrana central lamela média então elas continuam grudadas uma na outra só que agora são duas células tudo bem? é o que a gente chama na célula animal de centrípeda centrípeda é algo que vai de fora para dentro então essa constrição da célula animal ali ó bem central vem de fora para dentro na célula vegetal é o que a gente chama de centrífuga por quê? porque ela vai de dentro para fora essa lamela então a separação das duas células começam de dentro e não de fora como as células animais tudo bem? nessa divisão celular que acontece precisa haver também a regulação desse ciclo então todo esse ciclo que a gente viu da divisão na mitose na citocinese e etc e principalmente na mitose você vai precisar ter regulação então para que que tem essa regulação? para você para você não né? para a célula ver se é possível fazer divisão e basicamente a gente vai ter dois lugares aonde é feita essa regulação é feito reparos no na célula que é o G1 que a gente já viu lá lembra do G1? lá na intérfase que é o momento que a célula não está em divisão na intérfase na intérfase no G1 antes que a célula inicie um novo ciclo o que vai acontecer? ela começa vamos dizer assim perceber se há condições de fazer essa divisão então é tipo um momento de reparo então ela repara o cromossomo ela repara o DNA se ela perceber que está tudo bem fazer essa divisão celular ela segue adiante se não ela entra no que a gente chama de estado G0 que é um estado meio de que ela fica inerte então não faz nada ela percebe que ela não pode fazer uma divisão celular ela fica no estado inerte tudo bem? e já na G2 que é aquele momento mais próximo da mitose é o momento que ela repara para ver se algum DNA não se replicou corretamente se ela perceber que o DNA quando teve a replicação não ocorreu perfeitamente essa replicação que a gente chama muito de mutação o que vai acontecer? ela vai interromper a divisão não vai ocorrer a divisão e ela vai tentar reparar esse erro então ela volta na fase de síntese de DNA para reparar esse erro tudo bem? por que que acontece isso? por que? se ela se você ela percebe que tem uma mutação no DNA algum erro no DNA e ela dá prosseguimento nessa divisão ela vai começar a passar essa mutação para as próximas células então isso de certa forma é péssimo para a célula então por isso que ela tem esse mecanismo mecanismo de reparo tudo bem? lógico que algumas vezes passam erros no DNA que a gente acabei de falar a gente chama de mutações e mutações a gente tem diversas mas a célula evita ao máximo com todas as suas forças fazer com que esse erro no DNA essa replicação errada passe adiante tudo bem? aqui aqui tem uma ilustração muito bacana então a gente está vendo ali a parte M é a parte da mitose então quando você tem a divisão celular as outras partes é toda a interfase então a G1 a S a G2 todas as partes da interfase então a gente está vendo na G1 ela vai verificar o tamanho os nutrientes a qualidade do DNA se está tudo correto na fase S e se ela percebe só recapitulando aqui se ela percebe que tem alguma coisa errada ela entra em estádio ali ó o G0 então ela fica inerte ela não avança para a próxima fase ela repara esses problemas se ela ver que está tudo ok ela vai para a fase S que é a fase da síntese do DNA tudo bem então foi lá fez a síntese etc entra no intervalo G2 no intervalo G2 esse momento ele verifica o tamanho da célula de novo e a replicação do DNA isso que a gente acabou de falar se nessa síntese de DNA teve algum erro de replicação no G2 é onde vai se tentar reparar esse erro e tentar consertar se ele ver que há um erro ele volta para a fase S então volta para a fase de síntese de DNA tudo bem e nesse período também tem G0 e aí depois se de fato ocorrer tudo bem ver que está tudo em ordem aí de fato ocorre a divisão celular ocorre a mitose ok e tudo isso claro em questões de segundos minutos questões de 3 anos é muito rápido a gente nossa célula está em constante divisão constantemente por exemplo dar um exemplo aqui a pele quando a gente tem um machucado etc a nossa célula começa a se multiplicar começa a se dividir para quê? para meio que vamos dizer assim entre aspas consertar aquele defeito ali que é o machucado tudo bem? então a gente a nossa célula tem constante divisão ok aqui tem um exemplo de de regulação do ciclo celular então lá as plaquetas quando quando originam a coagulação sanguínea as plaquetas de fato o principal ponto é essa coagulação sanguínea então é bem importante nesse processo nosso sangue não pode ser tão fino vamos dizer assim liberam fatores de crescimento que estimulam fibrobrásticos a se dividirem então o que ele quer dizer? então as plaquetas é basicamente isso que eu falei é basicamente isso que eu falei do machucado então quando a gente tem um machucado as plaquetas vão coagular elas vão coagular no no machucado e aí a partir disso ele vai estimular esse crescimento de fibrobrásticos fibrobrásticos são fibras de tecido então a partir das plaquetas dessa coagulação ele vai estimular esses fibrobrásticos pra se dividirem e aí de fato é o que popularmente a gente chama de sarar o machucado então basicamente é isso mas tudo isso é o que? é uma regulação de reciclo celular tudo bem? aí a gente entra numa divisão também é mitose só que das divisões mais uma a divisão mais simples dos organismos eucariontes é a divisão mais simples que tem que é a divisão bacteriana é uma divisão celular bacteriana que as as coitadas das bactérias é que vai acontecer no processo é muito simples é muito simples mesmo então você tem uma bactéria a bactéria é um um organismo unicelular então ele tem uma célula apenas o que vai acontecer primeiramente ele vai alongar todo o corpinho dele toda a célula vai se alongar esse é o primeiro ponto ele alonga essa célula que de fato é o corpo dele depois o que vai acontecer ele vai começar a se duplicar o cromossomo então ele tem um cromossomo apenas a bactéria tem um cromossomo apenas não é igual nós que temos dezenas de milhares de milhões de cromossomos em todas as células deixando claro as nossas células são 46 cromossomos mas em cada célula você tem essa quantidade eles não eles vão ter apenas um cromossomo eles tem uma célula eles tem um cromossomo esse cromossomo vai se duplicar então vai formar dois cromossomos formou dois cromossomos já com o alongamento da célula o que vai acontecer alongou a célula formou dois cromossomos ele vai começar a invaginar então vai começar a se invaginar e vai se separar na membrana plasmática tudo bem então você tinha aqui você tinha uma bactéria ele se alongou formou dois cromossomos duplicou dois cromossomos ele vai se invaginar e vai formar dois indivíduos é o que a gente chama de divisão celular é divisão celular bacteriana tudo bem então uma uma célula mãe formou duas células filhas é por meio desse modo que as que as bactérias se se reproduzem então as bactérias se reproduzem basicamente tem alguns outros meios também mas basicamente as bactérias se reproduzem desse modo então é bem bem muito simples mesmo assim por isso que as bactérias tem uma alta taxa de multiplicação elas se multiplicam muito por causa que é muito simples a divisão delas tudo bem bom e é interessante também falar sobre a origem do câncer a origem do câncer está diretamente ligada à mitose então a mitose essa divisão essa multiplicação de células está diretamente ligada com o câncer com o aparecimento do câncer lógico tem outros fatores etc mas tem uns fatores na verdade que vamos dizer assim dar o gatilho para a célula do câncer agir erradamente a célula quer dizer agir erradamente então você pode ser hereditário pode ser algum modo de vida fumante alcoólatra etc etc então tem esses gatilhos geneticamente que é o hereditário mas está diretamente ligado à mitose o que vai acontecer na mitose então você tem uma célula uma célula normal ali primeiro desenho o que vai acontecer você vai ter uma mutação pode ser uma mutação ali pode ser genética na duplicação no DNA que vai fazer com que essa célula comece a se multiplicar muito muito rápido então muito rápido e principalmente interferindo nos telômeros lembra lá dos telômeros que eu falei que são as partes da extremidade do dos cromossomos o que acontece esse telômero como a gente viu a partir de um certo momento ele vai se desfazer então ele se torna meio que velho vamos dizer assim e dá espaço para uma outra célula essa célula antiga vira uma célula inativa com esse erro de DNA ele começa a sofrer alteração nesse material genético então com isso nessa divisão celular ela vai começar a se dividir muito desordenada então o que a gente viu aqui você tinha uma célula mãe ela formou duas células filhas esse processo quando se tem um agente cancerígeno então aqui está representado por um DNA é num DNA que está errado quando você tem um agente cancerígeno essa célula vai começar a se multiplicar e ele não vai a a outra célula que deu origem para ela não vai morrer então qual que é o padrão normal vamos dizer assim você tem uma célula mãe forma-se duas células filhas e essa célula mãe ela ela morre porque ela vai se tornar inativa com a com a o câncer de fato essa célula antiga ela não morre por quê? porque tem um fator cancerígeno e começa a se formar cada vez mais células cada vez mais células e é o que forma o tumor então é no tumor que que é eu formo o tumor geralmente que é essa massa de célula que se dividiu muito desordenadamente tudo bem? e aí consequentemente como está no último quadradinho essas células podem invadir outros tecidos uma célula da pele pode invadir tecido muscular um tecido muscular pode invadir um tecido um tecido ósseo um tecido ósseo pode invadir um tecido um tecido próprio tecido muscular mesmo então aí começa a ter essa essa questão de fato esse espalhamento ainda assim do câncer mas tudo é isso o câncer de fato é essa multiplicação celular desordenada então se você começa a ter muita divisão celular desordenadamente e aí forma essa essa grande massa de células vamos dizer assim tudo bem? bom e agora vamos para finalizar um exercício né então eu coloco lá um exercício da FUVEST no processo de divisão celular por mitose chamamos de célula mãe aquela que entra em divisão e dê células filhas asquelas que se formam como resultados desse processo tudo aquilo que eu falei uma célula mãe dá duas células filhas se divide em duas células filhas ao final da mitose de uma célula tem-se então no final de todos esses processos que a gente viu qual é o resultado disso? vamos lá duas células cada uma portadora da metade do material genético que a célula mãe recebeu de sua genitora e a outra metade e a outra metade recém sintetizada e é essa daqui de fato então você vai ter duas células até aí tudo ok cada uma tem a portadora de uma metade do material genético lembra lá se divide eram duas cromátides se dividiu cada uma vai para um pólo então cada uma vai para uma célula e ele fala metade do material genético que a célula mãe recebeu de sua genitora e a outra metade recém sintetizada esse processo aqui é o processo lá que a gente a gente viu sobre o DNA semiconservativo então você vai ter um DNA da sua genitora e um outro que vai ser um recém sintetizado tudo bem então resposta certa resposta A bom por hoje era isso galera qualquer coisa eu estou sempre sempre no facebook aí qualquer dúvida fiquem à vontade abraço se cuidem a